olha lá carreto, olha 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 só ela vai alinhada, está traçadona e aí o caminhão foi embora, o bob que estava aqui atrás do outro lado, ei, do outro lado, do outro lado ei garoto, solta o freio para cá, joga para cá isso vou deixar ele mais reto isso o mercedão botando para descer o riso e vamos paused o co-seleixo na pega o cara botando um jipe lá, Renegade, eu acho, é o composto, é onde a carreta vai passar, eita, e a carreta aqui escorregada para valeta, a carreta está carregada, a primeira que passou estava vazia, está indo toda torta ali descendo, bom, o co-seleixo aí na pega, ele está com os pneus bons, pneu da tração dele, está bom. Escorregado, a carreta botou, Lise no Mundo está ali, já veio um contact colado atrás, o cara vai tentar puxar a carreta que está aqui, tem outra aqui, e ela está atravessando, Mercedão, vem só no talento, olha aí, eu vou preparar a cinta ali, a hora que ele passar, ver qual que ele vai puxar aqui, dos dois primeiros. KM 205, olha só como é que está aqui, tudo verdinho, bonito, bom, só o filé, eu dou entortadinha, e está só com o bagno. tá só com o bagno, Eu pensei que era a outra que tava, que o que vai botar pra puxar, que tá só com o vagão, tá lá atrás, ó, é a outra lá, ó, lá atrás. Ele crôs um espaço de boa, é outra Mercedes lá atrás, ó, é uma escorregada, aquele lugar ali tem muito buraco, e é o lugar que tá mais liso é ali. Passando ali, vem a alinhadinha. Olha os grilos, isso é grilo? Acho que é grilo, né, cantando. Tô perdendo a imagem aqui pra vocês, foi mal aí, galera. Mas tá descendo a alinhada. Já já vocês vão ver uma tentativa de resgate. Na verdade vai ser um resgate que já vai dar certo, vamos botar pra puxar pra trás, nós tentamos puxar pra frente, essa carreta aqui, ó, tinha um caminhão, a gente falou pra ele, vamos botar pra puxar. Vamos botar pra puxar. Pra trás, que tinha um caminhão aqui, aí ele insistiu, não, bota pra frente, bota pra frente, aí a gente já sabia que ia escorregar, aí, olha lá a carreta, olha, olha só. Olha a alinhada, tá traçadona. E aí o caminhão foi embora, o Bob, que tava aqui atrás, pra puxar, aí ele ficou ali. Aí você dá um ralinho ali, tem outro Bob lá atrás. É ruim porque tem que fazer uma curva aí, ó. Tá vendo a estrada, o trilho tá na... Ó. Não dá pra descer em linha reta direta, aí tem que pegar o trilho melhor, é na curva, olha ele, tá deslizando. Vai ter que dar uma soltadazinha ali. Soltou o freio, deu uma alinhada. O Bob tá vindo, cadê, cadê, o Bob tá vindo lá atrás. Ele vai ter, se ele for puxar, ele vai ter que puxar esse, esse outro azul. Pra trás, porque vai ficar na posição um pouco ruim. Vai puxar esse, do baú verde. E aí, patinar. Vai botar nesse ou nesse? No de lá? No azul. Que aí fica melhor mesmo. Vai botar no azul. Vou pegar a cinta lá pra ele. Olha ele. Aí, aí. Aí. Agora é o reneguei, hein. Tá patado. Tem que passar também. Tem que passar. Tá fazendo o registro lá de frente. Isso, ele não precisa de mais. E aí, garota. É quatro por dois. Fica com o registro, Rafael, aí agora. Olha quem vem ali. É o Jeep. É o Donner Gate. É só. É oih. É. Ah, não. É. Vou deixar ele mais reto. Isso. Vamos empurrar aqui na frente. Vamos segurar um carro desse. Empurra lá na frente. Fica aí, manegão. Ah, foi embora. Querem pegar a BR, comprem um jipe. É isso aí. O Mercedes vai botar para puxar a Scania. Já, está do jeito? Já. Ele vai sair só dentro da valeta aí. Vai. Manda ele ir, manda ele ir. Pode ir. Tem rindo um carro ali. O cara não espera. Ele vai sair perto da barra. Sai para lá. Sai para lá. Sai para cá, moço. Sai para outro lado. Sai para outro lado. Sai para outro lado. Vem para outro lado. Sai para outro lado. Also para outro lado. E aí, garoto! Solta o freio! Solta o freio! Pra cá, joga pra cá! Isso! Assim mesmo! Pode ir, pode ir! Joga pra cá! Joga pra cá! Joga pra cá! Não vai sair! É... Se ele for sair, é ali! Se não... Se não... Se não... Pra outro lado agora! Aê, minha joia! Segura se não vai pro outro lado! Eu não vou mais conseguir! Agora... Pra fazer esse daqui... Passar pela carreta agora! Você tá doido o motorista! Uh! Rapaz! Já o homem põe bola aí, viu? Você tá doido! Ele foi ninja! Passa! Passa! Passou de boa! Com o outro... Cauta! Ah, mas o arco bota lá! Do lugar do volvo! É do mesmo motoqueiro! a carreta lá atrás só o balizinho aqui, um pouco barulho, já alinhou também pra cima tá meio embaçada espera a railux descer, se for botar para cima tem que botar pisado Lá, dá o Itarraylux pra cima e tá lindo. Espera ele descer logo aí tu... Bota botando. Espera ele sair no meio logo. E não perde a carreira. Esses caras aí ficam no meio. Se for pra... Botou botado. Bovão aí. Ele já tá toda se atravessando ali ó. Deixa abrir e levantar. Ó, é o caminhão lá. Tem da farol que ele... Botar cruzado. Olha o traçadão. Tá patinando. É o... É o 44 lá não, né? É não. É o Bob, né? Olha lá. Aí... Vou pro bar. Para aí. Ela tá subindo. Tá subindo. Guardar ali mais tarde. Olha o caçambão lá traçado ali. Ei, tem um caçambão traçado aqui ó. Se tiver carregado, dá pra botar só o teu lá, uai. Vem cedão. Vem cedão. Vem cedão ali que eu... Como que disse que eu já tive meu famoso. Amor pra turma. Traga a carreta, traga aí. Não vai demorar tudo não. Vai tá rompendo. Vai tá rompendo. Chega ali no pé do Eito. Não sei se ele tá bloqueado ou não. Já bloqueado fica mais difícil fazer curva, né? Opa! Escoregando. Olha aí, chefe. Tá no segundo estágio? Tá no segundo estágio? Tá no segundo estágio? Vem só no primeiro. Debloqueado fica mais difícil ele fazer curva, né? Vai. Volta mais não. Vem pra frente. Vem pra frente. Volta mais não. Vem pra frente. Vai? Arruma-se o reboque aqui. Arruma o reboque aqui pa não puxar logo. Aqui sai de boeda Aqui? Aqui sai de boeda 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 A carreta está indo para a vareta Aqui sai de boeda Aqui sai de boeda Aqui sai de boeda Para cá, para cá Para cá Para cá Joga para cá Joga para cá Volta E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.